Qual é o problema disso? Então, esse é o meu primeiro vídeo de 2012 em português E eu estou com sono, mas não estou com vontade de dormir Então eu resolvi me filmar assim porque eu sou muito idiota E eu não vou colocar esse vídeo em lugar nenhum Vai ficar no meu computador Diga oi para as pessoas Isso mesmo parceiro, temos que fazer esse trem andar Mas não toma alto, vai acordar todo mundo da tarde Caladinho Ei, para onde foram todos? Cala a boca, cala a boca Você é meu delegado preferido Isso foi familiar Muito Vamos lá, está na hora da gente se divertir um bocado Eu não disse para calar a boca Não foi o que eu disse? Tem uma cobra na minha bota Antes de ligar a câmera, é melhor eu pensar no que vou falar na frente dela Porque eu esqueci de fazer isso quando liguei dessa vez Então... Então... Eu não sei o que eu disse para calar a boca Eu não sei o que eu disse para calar a boca